Eu vim declarar guerra contra o Nubru e o Ted Jogando jogos legais, talvez Free Fire, talvez Minecraft, talvez tudo um pouco Depende de vocês, deixa o like Enfim, vocês já viram o título aí, mano A gente lançou Ah, mano, a gente lançou aqui a braba, mano Vamos declarar guerra contra o Nubru e o Ted, mano Porque, assim, ó Os dois estão em guerra, só que eles não sabem Eles me deixaram de fora, mano Rafa Munho ficou de fora desta guerra épica Entre Ted, Nubru e Rafa Vamos ver o que vai dar, então deixa o seu like Valeu, falou, se cortou aí Recentemente no canal do Ted Ele lançou o vídeo, chamei o Nubru Pra tentar passar ele de inscritos, mano Vocês estão, tá vendo? Vou mostrar aqui, ó Tela, corta de novo Bonitamente já está aqui Vocês estão vendo, eu joguei Free Fire para tentar passar o Nubru Era um vídeo de 3 ou 4 semanas atrás Daí essa semana Ele lançou esse vídeo, chamei o Nubru para tentar passar ele No número de inscritos Olha ali, o Nubru tá no top 50 do Brasil, né Com 12,5 milhões Do Ted E o Ted também está Tá nesse mundo aí, mano Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Eles vão tentar disputar o X1 nesse vídeo aí Enfim, se vocês não viram Vão nesse vídeo aqui, ó Chamei o Nubru Pra tentar passar ele de número de inscritos Quase 2 milhões de visualizações Vão lá, deixa o like e fala Galera, o Rafa chamou vocês pro X1 Quero só ver, mano, comenta lá Rafa Nunes chamou vocês pro X1, mano É isso que eu quero que vocês façam Mas enfim O negócio é sério, mano O negócio é sério Chamamos essa coisa linda e maravilhosa Chamada Ted Por isso que eu chamo vocês de Famiu, mano Porque eu curto muito o canal do Ted Há muito tempo Então eu adotei Famiu Nunes aqui pra gente Olha lá Merda, né E o Nubruzera, mano Cadê o Nubruzera? Mano, o Nubruzera é cheio da marra Então, Nubruzera Chamar no X1, mano Eu quero só ver, mano Assim, ó A gente nunca teve uma partida contra o Nubru, mano Mas eu aposto Que ele vai ficar no chinelo Desculpa, desculpa, Nubruz Eu curto também teu trabalho a full Desde a Laude Tudo que tu passou já E agora na Fluxo Mano do céu Eu na Fluxo ia fazer uma bagaceirinha, mano Ia fazer uma bagaceirinha Quer apostar, mano? Me chama pra Fluxo Então aí o meu contato tá na descrição da live Enfim, galera Mano, esses são dois youtubers Que eu curto muito E são gigantescos Então, pra gente agitar as coisas aqui no canal também Pra gente brincar, obviamente, né, mano Vamos Vamos meter 13 milhões, mano Vamos meter 13 milhões A única coisa que a gente não paga nada É pra sonhar Paga? Eu não tenho dinheiro agora Depois deixa eu Pois então, gente Talvez a gente pague alguma coisa pra sonhar Mas, enfim Corta essa parte E olha isso, mano Eles fizeram um X1 Tá, eu vou tirar Ted foi humilhado Já dou spoiler desse vídeo Porque faz tempo que tá ali Mas, Ted foi humilhado Porque o Nubru falou Pô no soquinho E tu vem numa K47 Plus Ultra Full blindado E ele Simplesmente Ele Apanhou, mano Mas, enfim Tem muitas outras coisas Ah, legal Propaganda, né, mano Todo mundo gosta de propaganda Deixa eu mudar pra tela aqui Enquanto a propaganda sai Esperando a propaganda passar, né, gente Então corta aí de novo Aí tá mais um Mais propaganda Meu Deus do céu Mano, o Ted literalmente Ele não sabe jogar Mas daí é que tá Eu também não sei Eu joguei Fiz algumas lives Alguns vídeos de De frifas Mas, igual eu não sei, mano Mas eu aposto que o ganheiro do Nubru O cara tem Mano, o cara que tem confiança Tem tudo, mano Só não tem dinheiro Escritos Felicidade Brincadeira, brincadeira Mas, enfim, família Lancei a braba Meti o pé na jaca Meti o louco Rafa 13 milhões Vou passar Ted e Nubru, mano Vocês estão duvidando Vocês devem agora Estar pensando Nossa, o Rafa ficou louco, mano Por Rafa Nunes Ficou louco, mano Ele tá rindo da... Eu não sei o que eu vou falar mais, mano Eu tô achando que eu fiquei louco Mas, enfim, gente Não tô louco Tá tudo certo Com a minha sanidade mental E eu tô chamando eles Realmente pro X1, mano É isso E eles não aparecerem no canal Porque eles arregaram Bah, essa é boa, mano Essa é boa Vou botar no título Ted e Nubru Arregaram para Rafa Nunes Caraca, mano É muito hate Que eu vou sofrer daí Brincadeira, família Eles não arregaram Mas essa é uma boa, né, mano É tipo aquele, tipo Bah, tu não consegue Uuuuh Daí o cara vai lá Eu consigo, mano Eu consigo Vou jogar com esse cara Mas, enfim, mano Brincadeiras à parte Isso é pra animar as coisas, mano Pra animar Pra me animar a fazer as coisas Quem sabe um dia A Rafa Nunes Chega a 13 milhões Quem sabe Um dia eu consiga passar Nubru Consiga passar Ted Quer dizer, só o tempo girar Mas tá lançado o desafio Desafrio? É que tá frio aqui, né, mano Daí Piada Mas tá realmente muito frio aqui no sul Enfim Lancei o desafio Rafa a 13 milhões Passando Ted Passando Nubru Não sei como isso vai acontecer Enfim, tem outros vídeos deles aqui, ó Mas, enfim Deixa o like Eu vou fazer aqui, ó Chamei Vou até comentar, mano Um dia, um dia vocês vão Vão lá curtir esse comentário Comentar Comentar o meu comentário é legal, né Vou botar aqui, ó Salve Será que dá pra marcar? Não dá pra marcar nos comentários Salve, Ted E Nubru Tudo Bem formal Eu tô declarando guerra aqui, mano Tudo Bem Com Vocês Me chamo Rafa Nunes E Declarei Guerra Contra Vocês Em Um Vídeo Se Não Lutarem Comigo São Arre Arregões Nossa Essa é boa, mano Arregões Um grande Abraço E Hashtag Rafa 13 milhões Coração Lancei a braba, mano Curtam o comentário aqui, ó Salve, Ted E Nubru Tudo bem com vocês? Me chamo Rafa Nunes E declarei Guerra contra vocês Em um vídeo aqui no YouTube Oh my god, YouTube Se não lutarem comigo São arregões Um grande abraço Caralho, mano Comentando Em 3, 2, 1 Cara Lancei Rafa 13 milhões No coração Vão lá curtir Esse comentário, mano Eu quero só ver Mano, na moral Eu quero só ver, mano Se ele vai responder Se ele não vai responder Mas enfim Lancei a braba Lancei o desafio E chamei eles pro fight, mano Deixa eu ver no canal do Nubru Mano, uma coisa muito importante Pra ver se o Nubru gravou com o Ted Eu vou comentar lá também Eu acho que não, mano Eu acho que o canal do Nubru Ele não gravou com o Ted Até porque ele não grava Aqui, ó Gravou com o Ted, mano Eu vou comentar também aqui, ó Joguei vendado com o Ted Olha no que deu Salve, Ted, Nubru Comentei no Nubru também, mano Aqui eu não sou inscrito Opa, desculpa, gente Ativar o sininho É que essa é a minha outra conta, tá, gente Aqui eu sou inscrito nos canais, lá, geralmente Que eu assisto Não é essa, mano Opa, Nubru Não me destrói no X1, mano Pelo amor de Deus Enfim, família Deixa eu mudar a tela Chamei aqui pro fightzinho E o cara jogou no... Mano, vai no canal do Nubru também Comenta lá Curte o comentário Chama nos fights Enfim Ai, galera Eu sei que eu sou doido Mas a vida é feita De sonhos Desafios E a gente tem que sempre superar Quem sabe Rafa Nunes aqui Que vocês conhecem Hoje, chegando aos 20 mil Não chega a 13 milhões, né É um sonho muito alto Talvez tenha um caminho longo pela frente Mas eu tenho certeza Que se algum desses youtubers gravar comigo Eu vou roubar todos os inscritos dele E é nóis Não, brincadeira, brincadeira Mas enfim A gente sempre agrega inscritos uns dos outros E... Chamei eles pro X1 mesmo, mano Bato no peito e fala Vem aqui, mano Posso passar vergonha em rede nacional? Posso Mas é isso que faz Entretenimento É isso, gente Ted Nubru Salve, salve O desafio vai ficar eterno Primeiramente no canal Então deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou e fui Tchau, tchau